Saúdo a todos vocês! Para quem não me conhece, sou o Genésio, mais conhecido como Gênesis. Na realidade, Genésio e Gênesis é a mesma coisa, né? Genésio é o Gênesis a portuguesado, mas é tipo de uma tradução para o português, ok? Então, meu nome é Genésio, o nosso canal é denominado Gênesis a voz, já estou há mais de 20 anos na internet e estou aqui me apresentando a você, seja bem-vindo a esse canal e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acompanhe aqui o canal, acompanhe este vídeo até o fim, que ele vai ser interessante. O nosso canal é focado 90% na doutrina de uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Uma igreja evangélica cheia de pontos de interrogações na doutrina, uma doutrina que bate mais da metade dessa doutrina, confronta a Bíblia e nós aqui de fora tentamos esclarecer essas coisas que são meio obscuras e que a Irmandade da Congregação e o Ministério tentem cobrir do mundo, eles tentam desconversar, eles tentam desmistificar, dizendo que isso é mentira, dizendo que isso é crítica da oposição e essas coisas mais. Mas nós temos provado, confrontando com a Bíblia através da teologia, que na realidade o que eles pregam tem muita coisa contrária à palavra de Deus, ok? Bom, hoje eu vou tocar num assunto sobre o Ministério dos Anciães Mais Velhos. Esses Anciães Mais Velhos, que são denominados do Conselho e outros ainda, que não são do Conselho, mas também são os mais velhos, tipo assim, os regionais, que são presidentes das regionais, de outros estados, aqueles anciães mais velhos que já têm mais de 30 anos de ministério. Os Anciães, para começar a mandar alguma coisa na Congregação, eles têm que ter mais de 30 anos de ministério. Aí eles começam a ter direito de falar alguma coisa, mas na realidade quem manda mesmo são os 12 lá do Conselho. E os 5 mais velhos, os 5 indicados pelo Conselho, que são os mais velhos, que na realidade eles que apitam lá. O restante do Conselho, aí eles já são mais uma coisa assim, figurativa, não tem muito poder de palavra, nem poder de persuasão, nem podem resolver muita coisa. Mas o que eu quero falar com vocês, nesse ministério aí, que são mais de 500 anciães, tem lá uma meia dúzia de 4, 5, digamos assim, uns 20, 30, que mandam em tudo. E os outros tratam eles como deuses, e o que eles falam é lei, e acabou, e ninguém tem coragem de discutir. Porque se discutir, eles vão lá e cortam a cabeça. E ninguém fala nada, porque eles acreditam que o ancião fala em nome de Deus. Então é uma crença, é uma crença. E o Deus da Congregação, ele é o Deus diferente. Eu denomino o Deus da Congregação, o CC Deus, ou o CC Deus. Por quê? Porque esse Deus, ele é muito diferente do Deus da Bíblia. Ele fala coisas para o povo que você nem conta na Bíblia. Tem profecias que eles fazem em cima do púlpito que você nem conta na Bíblia. São totalmente confrontantes com a Bíblia. As profecias que eles fazem em cima do púlpito é um tipo de uma repetição. Entendeu? É um tipo de uma cópia de um para o outro. E eles fazem profecias que não batem com a palavra. Por exemplo, Deus não manda ninguém separar. Deus manda alguém separar? Não. Deus não manda ninguém separar. E se separar, não é para casar de novo. É o que está na Bíblia. Só que os anciãs lá de cima do púlpito, eles prometem coisas para casais que não é bíblico, que não está na Bíblia. E a irmandade fica esperando aquilo. A irmandade não entende, irmãos, que se você faz uma coisa errada, Deus não vai te beneficiar quando você faz uma coisa errada. Por exemplo, uma traição num casamento. Aquela pessoa que traiu ou que foi traída, quando separa, entendeu? Dificilmente essa pessoa vai voltar. Esse casamento vai ser restaurado porque foi uma traição. E a traição o homem não perdoa. Então, irmão, nem Deus, nem Deus obriga o homem a aceitar uma traição. Isso é bíblico. Tanto é que Deus deu carta lá de divórcio, autorizou a carta de divórcio. Jesus autorizou o divórcio. Por quê? Por causa de quê? De separação. Por causa de traição. Então, se a pessoa trai, o casamento está acabado. Não adianta restaurar. Eu penso assim, uma vez só. Separou, traiu, perdoou. Então, vai lá e perdoe e volta uma vez. Se deu outra coisa errada no casamento, separa, divorcia. Vai cada um para o seu lado. Cada um procura uma pessoa certa lá para ele. A sua cara metada que está por aí. Irmão, você tem muito casamento errado. Gente, que casa errado. Não é para você aquele casamento. Você fica tentando Deus lá. Aí você pega uma palavra que o ancião falou que não tem nada a ver. E você fala, não, estou confirmado. E vai lá e casa e dá com os burros na água. Está cheio de casamento assim. E outras coisas em cima de profecia de ancião da congregação. Gente que muda de cidade para outra, falando que Deus confirmou. Dá tudo errado. Fazem de Deus mentiroso. Coisas que Deus não fala. É falado em cima do púlpito. Então, irmãos, esse Deus da congregação é um Deus diferente. Não é o Deus da Bíblia. Entendeu? Porque ele vai, às vezes, contra ele mesmo. Ele vai contra o que Jesus falou. Ele vai contra o que ele mesmo falou. Entendeu? Fazem profecias aí em cima de púlpito, dizendo que é ele quando não é ele. Porque Deus, irmão, a palavra de Deus diz que ela não tem sombra de variação. Então, Deus não volta atrás do que ele fala. Então, se tem alguma coisa em cima de púlpito que fala algo que você não encontra apoio na Bíblia. Então, não foi Deus que falou. Foi o homem. Está cheio. O homem fala o que quer. Às vezes, ele vem em cima de púlpito. Se engrandece a carne, toma conta. E ele fala o que quer. Por que eu falei, fiz esse preâmbulo aí, esse prefácio aí, para entrar no vídeo? Para vocês verem o que é o ancião da congregação. O ancião da congregação, para os membros da congregação, ele é uma pessoa como se fosse um ditador. O que ele falou está falado e eles têm que, como Deus falou. Ok? Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Vou colocar um vídeo para vocês aqui. Quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Esse vídeo é de um culto, é de uma igreja que fica na comunidade da Rocinha. Então, nessas comunidades, uma comunidade enorme, a Rocinha, que não é fácil você entrar lá. Então, o que eu penso? Quem congrega nessa comunidade da Rocinha, nessa igreja, são pessoas que moram na Rocinha. Vem congregar comigo na Rocinha pela primeira vez. Já comecei separando o louco e me arrumando. Pegamos o úlculo e fomos até a passarela da Rocinha, que é o ponto que o carro vai. De lá encontramos o irmão Marcelo, que é CJM. Ele foi nos buscar lá embaixo para nos guiar até a igreja. Deu mais ou menos uns e vinte minutos de caminhar, subindo pelos dedos. Mas logo chegamos na CCB, e nosso coração se encheu de alegria. Pausa para esse fogo. Já fomos subindo na laje, para observar a... É imensa e tem mais de... 75 mil habitantes. Além de nós, veio um ônibus de visita também, então estava bem... Pausa pro lanche. Voltamos para o público. Foi muito abençoado. Inexplicável o que sentimos aqui. Os contos subimos todos para a casa da irmã, que teve uma janta maravilhosa. A noite fica muito iluminada. Hora de irmos embora. Vamos todos descendo juntos. Aqui nossos corações não aguentavam, de tanta alegria, ainda sem acreditar que vivia tudo isso. Aqui já estávamos fora e fomos nos despedindo. De tudo foi um prazer imenso estar aqui, até breve. E se alguém tem que ir lá, naturalmente ele vai ter que ter apoio da população de lá, né? Para poder andar pelas vielas, porque praticamente na maioria dos lugares dessas comunidades não anda carro, são vielas curtas, que tudo pode acontecer nessas vielas. Então, se você for uma pessoa estranha, desconhecida e tentar entrar lá, né? Vai acontecer algo bem ruim com você, se você não tiver uma pessoa que te identifique lá, que te apresente lá. Então, o que eu pergunto para vocês? Essas comunidades aí, né? Quando tem que ir lá um ancião, digamos assim, nessas comunidades tem batismo? Tem santa ceia? Quando lá tem que ir um ancião? Como que é feito? Esse ancião vai lá? Eles têm peito para entrar numa Rocinha e em umas outras comunidades aí, também de São Paulo, né? Comunidades grandes que tem em São Paulo também, nessas do Rio de Janeiro, que são muito mais perigosas. Eles têm peito para entrar nessas comunidades? Ir lá, botar a cara lá na igreja para fazer uma santa ceia, para fazer um batismo? Ou para fazer uma ordenação, uma coisa assim? Então, eu quero que os irmãos aí, dessas comunidades, falem para nós. Como que funciona? Responda aqui embaixo do vídeo, os irmãos que moram na Rocinha, em outras comunidades aí. Como que funciona quando tem um batismo na comunidade? Tem batismo na comunidade? Tem santa ceia na comunidade? Quando tem essa santa ceia? Esses anciãs mais velhos, vai lá? Cláudio Marsola, por exemplo, Salvador, Helio Bianco, Luiz Carlos, esses anciãs, eles entram em favela? Eles entram em comunidade? Eles vão lá fazer esse trabalho? Ou fica para aqueles mais novos? Porque eu conheço o ministério da congregação, já fui de ministério, então eu falo para vocês. Os anciãs mais velhos, eles não vão não. Eles não vão lá, naquela cidade do sítio, cidadezinha do meio do mato. Eles não gostam de dinheiro, eles não vão, eles mandam mais novos. Então, os anciãos mais novos que entram, eles são os que carcam o terreno lá. Eles são os que arrancam os topos, esses anciãos mais novos. Manda eles lá para o meio do Pará, Marajó, lá para o sertão do Nordeste andar em cima de lombo de jumento. Os anciãos mais velhos não querem não, hoje, porque antigamente ia. Lembra do Basílio? Basílio Egito, ele era o ancião da Bahia. Basílio Egito tinha a coluna ruim, passava a vez mesmo na cama lá, travada da coluna, mas ele ia na Bahia, dormia no chão, andava em cima de lombo de jumento, no meio daqueles matos lá. Dormia na terra, comia poeira. Então, os antigos sofreram, mas hoje, hoje, esses anciãs aí do conselho e os indicados do conselho, eles vão nessas igrejinhas, irmão? Ou eles só querem ficar no Brás, nessas igrejas de duas mil pessoas, mil pessoas, nessas centrais aí, que até brigam para ir lá fazer abertura, né? Essa pergunta fica aqui para vocês responderem embaixo do vídeo. De vocês que são de comunidade e vocês que conhecem. Essas igrejas dentro de comunidade, quando tem batismo, quando tem Santa Ceia, quando tem ordenação, como que funciona? É feita nessa igreja da comunidade? Ou a Irmandade tem que sair da comunidade e ir lá numa central, ir na maior igreja da cidade para ser feita a ordenação lá? Tá? Vocês podem fazer o favor de responder isso para nós? Que nós queremos ouvir vocês. Vocês que são de comunidade, vocês que conhecem como funciona na comunidade, que não entra qualquer um, e eu não sei se um ancião desses mais antigos do conselho vai ter peito para entrar num lugar desse aí, que é controlado, e que não pode, sabe, ficar dando bobeira, digamos assim, porque senão, irmão, vai sobrar para você. Ok? É isso aí. Vocês com a palavra, voltem breve. Até a próxima. Obrigado por estar aqui comigo. Dê um like no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau.